Sei que você é casado, mas não quero nem saber Eu tô doida pra te dar, tu também quer me comer Toque você, tá com medo da sua mulher descobrir Foda se tô nem aí, bota esse caralho aqui Foda, 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 foda Nos novinha vem por cima e trepa trepa trepa